Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Levanta a perninha, levanta a perninha Levanta pro nosso ponte Levanta pro nosso ponte Vai novinha, vai sentando, revolando sem parar Eu sei que toda mulher gosta, nenhuma dela é GG A novinha aqui do pai olha lá atrás e se estranha Eu vou te deixar maluco, eu vou te deixar maluco Tá novinha preparada, é dizer que eu tô te querendo Eu vou te deixar maluco, eu vou te deixar maluco Eu vou te deixar maluco, eu vou te deixar maluco Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Levanta a perninha, levanta pro nosso ponte Vai novinha, vai sentando, revolando sem parar Vai novinha, vai sentando, revolando sem parar Revolando sem parar Revolando sem parar Eu sei que toda mulher gosta, nenhuma dela é GG A novinha aqui do pai olha lá atrás e se estranha Eu vou te deixar maluco, eu vou te deixar maluco Tá novinha preparada, é dizer que eu tô te querendo Eu vou te deixar maluco, eu vou te deixar maluco Eu vou te deixar maluco Eu vou te deixar maluco, eu vou te deixar maluco Eu vou te deixar maluco Tchau, tchau, tchau